E aqui estamos com mais um vídeo de Street Racing Syndicate aqui para o canal E cara, eu nem sei como começar esse vídeo, gente, é sério Que felicidade que eu estou sentindo agora, é sério A felicidade que eu estou sentindo nesse momento é incalculável E tem alguém buzinando pra mim Quem é o corno que tá buzinando pra mim, velho? Não é possível, estragou meu momento aqui, ó, o corno manso Ô queridão, eu tô estacionado aqui na calçada Posso? Posso falar com meus inscritos aqui? Obrigado? Você vê a falta de educação da população, né cara? Mas, enfim, gente, eu tenho muito a agradecer o feedback do último vídeo de SRS, cara Assim, pro meu canal é um marco histórico, sem sombra de dúvidas Foram mais de mil visualizações em menos de um dia, cara E pro meu canal isso é muita coisa Aquele vídeo deixou vídeo de SLRR pra trás Pra quem não sabe, Street League Racing Redline é o foco do meu canal E aquele vídeo deixou os de SLRR pra trás, mano Eu fiquei muito surpreso, uma surpresa muito positiva Muito, mas muito obrigado a todo mundo que assistiu, que comentou Fico muito feliz mesmo, gente Pra mim é um privilégio poder fazer vídeo desse jogo pra vocês É um jogo que eu verdadeiramente gosto muito E, cara, nossa, eu tô muito feliz, cara Eu tô muito... eu nem sei o que falar, cara Geralmente eu tento pensar em falar alguma coisa inteligente, sabe? Um comentário interessante Mas eu tô tão feliz, cara, que eu só consigo pensar em agradecer vocês Então muito, mas muito obrigado a todo mundo que viu aquele vídeo Que gostou, que curtiu Cara, assim, é... sem palavras Sem palavras, só realmente um muito obrigado E vamos continuar com a série, tá bom? Estamos fazendo história no YouTube brasileiro, tá? Fazendo história, porque essa aqui é a primeira série oficial De Street Racing Syndicate no YouTube brasileiro Inclusive, eu baixei um mod, gente Que é um hack, na verdade Que ele libera várias coisas pro jogo Vocês estão vendo que eu tava numa câmera especial ali, ó Que tem um mod que eu baixei Que ele não só libera câmeras especiais, né? São as câmeras de replay Ele libera os modelos em alta definição E alta qualidade, né? Os LODs pro modo livre, né? Vocês estão vendo que a roda do meu carro Ela tá 3D bonitinha modelada, né? É porque eu tô usando o modelo que aparece na garagem Porque, se eu não me engano, o jogo tem 3 modelos Que é o modelo que aparece nos oponentes O modelo do seu carro E o modelo que aparece no showroom e na garagem, né? Que são 3 modelos diferentes Com 3 níveis de qualidade diferentes E nesse hackzão que eu baixei Eu posso usar o modelo de maior qualidade em qualquer situação Então eu tô usando a roda aqui, bonitona A modelagem do carro tá perfeita Justamente pra ter maior qualidade Máxima qualidade, né? O único problema é que Como eu tô usando o modelo que geralmente aparece na garagem Ou no showroom, né? Na concessionária Não tem ninguém dirigindo o carro, né? Se você olhar lá dentro do carro Não tem ninguém No banco do motorista É tipo o carro fantasma, né? Que nem no SL1 E no SLR Mas ficou muito legal Vocês estão vendo esse reflexo no chão? No asfalto? Ele não tem no jogo original, tá? E eu também consegui liberar isso com o hack Fica muito da hora Melhora muito os gráficos dos carros, né? Fica bem mais legal Tem um botão pra abrir o capô Só que eu não lembro qual que é Mas é muito da hora, velho Inclusive se eu apertar caps lock aqui Eu consigo apagar Esconder o HUD E inclusive se vocês quiserem Eu posso até fazer um vídeo Sobre esse hack, né? Esse mod Como instalar, como usar É bem interessante Bem fácil também de instalar Mas enfim Chega de enrolação, né gente? Bora aqui correr Progredir Na verdade a gente não vai correr agora No último vídeo Que foi um prólogo Dessa série aqui Se você não viu esse vídeo Dá uma olhada lá Vale muito a pena Aí acabou de aparecer Objective Compete in a Team Nemesis Crew Race The mid location is shown on your map O Hazul Ligou pra gente E falou que Pra gente poder progredir A gente tem que ganhar Entrar num É tipo, tem um encontro Tá tendo um encontro Em uma parte da cidade lá De um clube de pilotos, né? Pela cidade tem vários encontros Com vários clubes de pilotos E o Hazul falou pra gente Ir pra esse encontro Pra competir com os caras Ganhar uma grana Ganhar respeito Pra poder progredir No jogo E subir a escada, né? Pra se tornar o piloto de rua O top racer atual das ruas, né? Enfim É aquela trama básica De todo jogo de corrida dessa época Mas eu não vou fazer isso agora, gente Por quê? A minha ideia agora É arranjar uma namorada Muita gente não sabe Mas já tem algumas namoradas disponíveis Pra gente poder tentar conquistar, né? Mesmo não tendo completado Nenhuma corrida ainda E tendo zero de respeito Tem essas três opções aqui, tá? De namoradas disponíveis Namoradas naquelas, né? São as modelos do jogo Que você pode conquistar E ganhar uns bônus com elas, né? Uns... Digamos que... Como eu posso explicar? Elas te presenteiam com um conteúdo aí, né? Não vou entrar em detalhes agora Temos a Angélica Que se eu não me engano Ela é a única modelo no jogo Que só tem um vídeo, tá? Não importa quantas vezes você Ganhar corrida com ela Ou quantas vezes você impressionar ela Ela só tem um vídeo disponível Não sei o porquê exatamente Temos a Sasha Que é a garota Moça A modelo Que eu quero conquistar nesse vídeo E tem a Kyla E... A Kyla é meio complicado Cara, assim Eu já vou deixar bem claro, gente Eu não vou conquistar Todas as modelos do jogo, tá bom? Não vou Porque... Assim... Tem muita mina aqui Que eu não acho atraente, sabe? Então não vale a pena o esforço Eu vou pegar só algumas, tá? Eu acho que umas 4 ou 5 Depois eu falo pra vocês Qual que é a minha favorita, tá bom? Mas, enfim Eu vou conquistar a Sasha Porque ela é razoavelmente atraente E o bom é que a gente já vai poder Ter uma namorada Antes de começar as corridas E já vai poder ganhar os bônus dela Antes de... Sabe? Tipo... Já vai meio que render Vai adiantar o nosso... Nosso gameplay Que já vai ganhar os vídeos com ela, né? Que ela tem uns vídeos pra mostrar pra gente Se a gente impressionar ela Ela libera um conteúdo especial pra gente, né? E... Eu já vou equipar ela logo de uma vez Pra poder fazer desde a primeira corrida Já ter uma namorada equipada É basicamente isso, né? Enfim Equipar namoradas Vamos tentar impressionar a Sasha Não é fácil, tá bom? Porque é um evento de respeito Ou seja A gente tem que fazer peripércias com o carro Pra impressionar ela E, mano A gente tá num carro de 100 cavalos Tração dianteira A gente tá ferrado Mas vamos tentar Beleza Ela quer que a gente impressione ela Né? E vamos lá Vamos tentar Eu tenho que fazer algumas peripércias aqui no volante Vou tentar fazer alguma coisa Não sei se dá Eu vou tentar fazer Two wheels aqui Que é ficar em duas rodas com o carro Será que ela aceita? Acho que não, mano Eu não sei se dá Eu vou tentar, cara Eu não sei se é possível Temos um minuto Pra poder Tentar conquistar ela E tipo Eu não posso fazer Nermess Até onde eu lembro Pelo menos É, acho que não vai dar pra fazer Two wheels Eu não lembro exatamente O que eu fazia, cara Se eu fazia drift Faz muito tempo que eu não faço esses desafios, cara Mas tem que tentar de alguma forma Tipo, sei lá Ah, mano É que esse carro é muito ruim, cara Assim, tipo Eu fazia esses eventos Com o carro mais forte, né, mano E o Jetta é memes totais, velho Não dá Acho que do jeito que ele tá aqui Não vai rolar, gente Eu não consigo nem fazer um powerslide com ele Ele não tem potência pra isso Droga Não vai dar certo Então, gente O jogo crashou, cara O jogo crashou de desgosto Foi tão feia aquela minha tentativa Que o jogo só faleceu, mano E eu não culpo ele, não Porque realmente foi uma coisa meio tosca Eu não vou impressionar nenhuma mulher Com esse Jetta aqui de 115 cavalos Muito menos uma modelo, né Então, não vai ter escolha Vai ter que colocar um pouco mais de potência aqui Mais uns pangarés debaixo do capô do nosso Jetta Eu até coloquei umas pecinhas nele em off, tá Eu só troquei as velas e coloquei uma bobina de auto performance Coisa pouca Mas, assim, não vai ter escolha, cara Eu vou precisar de mais potência E nitro também Acho que nitro vai ser bem importante Pra dar um impulso ali rápido pra gente E, beleza Vamos dar uma olhada aqui nas modificações de performance Eu acho que eu não vou turbinar esse carro Porque turbinar esse Jetta é uma porcaria, mano Não vai adiantar nada Se eu colocar uma turbina aqui, ó Uma HKS T51R SPL Isso aqui é uma turbina Que você coloca em Skyline, mano E se eu colocar nesse carro Ele vai ganhar 50 cavalos Isso é quase nada Isso não é nada, mano Esse motor aqui com pressão Não rende, não rende Fora que, beleza O carro vai ficar mais potente, obviamente Mas ele vai cantar muito o pneu Fora que a relação de câmbio desse carro É muito curta É muito mal escalonada Então a turbina vai deixar a gente mais lento Eu tô falando sério, cara Se você turbina um carro desse Você fica mais lento do que se você deixar ele aspirado E o que eu vou fazer pra ganhar potência? Vou mexer aqui na eletrônica do carro Isso aí O carro tá com velas da Grady, tá? Performance Spark Plugs Que eu coloquei E também tá com uma bobina da... Tá com a bobina da MSD Essa aqui, ó Blaster DIS Racing Coil Que é uma bobina de corrida, tá? Mas é coisa pouca, tá? Não muda muita coisa, não E eu vou colocar agora as velas de alta performance de verdade, né? Porque essas velas Grady Elas são boas, mas não são tão boas assim As melhores velas são essas aqui da Bosch, tá? Que é um kit de vela e cabo de vela de alta performance Vai dar uns cavalinhos pra gente aí, ó Tá vendo? Vamos de 122 pra 123 Mais um negocinho de torque ali Coisa pouca, mas faz diferença, né? 50 pila, baratíssimo Vamos comprar Aqui também vamos mexer com outras partes da eletrônica do carro Comprando um chip de performance, né? Esse aqui é o módulo É o 400 Performance Module Que vai dar bastante potência pra gente Olha isso aqui, cara São mais de 20 cavalos, tá? Só com esse módulo aqui Que é quase que faz um piggyback Nesse original do carro, né? Bem interessante Improves HP by up to 25% É isso aí, legal Vai dar mais torque e potência em média rotação, né? Agora vamos colocar aqui uma bobina de ainda mais performance Uma bobina de corrida, né? Isso aqui é uma bobina de alta performance Isso aqui é uma bobina de corrida Ela é bem superior E vai dar mais uns cavalinhos pra gente Tá vendo? 151 Temos aqui dois módulos, tá? Aqui é uma coisa meio engraçada, cara Porque, ó Você tem esse sistema de ignição aqui, ó Que é o Digital 7 Ignition Tá? Digital Digital 7 Ignition, tá? Que ele custa 530 pila 530 pila Nesse módulo de ignição aqui, né? Que é caro pra caramba Muito, muito caro, né? E naturalmente, por ser o mais caro Você acha que ele é o melhor Mas não, ele é pior, tá bom? Se você comprar esse módulo aqui, ó De ignição Que é, tipo, uma fração do preço Você ganha mais potência Esse módulo aqui Que supostamente ele é mais antigo que esse aqui Esse aqui é tecnologia de ponta da época, né? E esse aqui é tecnologia de carro dos anos 80, anos 70, sei lá E mesmo assim, é superior a esse módulo caríssimo Que é o Digital 7 E o 6A Ignition Control Mesmo sendo mais barato E uma tecnologia mais velha, né? Ainda é superior Olha a diferença de potência, cara Tá vendo? É, tipo, uns 4 cavalos aqui Tranquilo Não tem nem mistério Vamos colocar E, certo Ganhamos uma potência razoável, cara 162 cavalos É uma potência legal Eu também vou colocar uma redução de peso, tá? Eu não vou colocar uma redução de peso extrema Que, tipo, sei lá Colocar capô de fibra de carbono Fica muito tosco Mas eu vou colocar uma redução de peso Estágio 2, tá? Aqui vai remover Remover os vidros elétricos As travas elétricas O, tipo, o carpete Do porta-malas E do capô, né? O isolamento acústico E é isso aí, mano Deixar o carro mais leve Olha, ele vai melhorar quanto aqui, ó Sem ele Nosso 0 a 100 é em 7.8 Com redução de peso Vai para 6.8 O carro está bem mais leve E como é um carro de corrida Entre aspas, né? Por que não? Questão de freio Eu acho que não precisa O freio ele dá conta Vou só pintar a pinça de vermelho aqui Porque eu sei que dá, né? Vamos pintar Beleza? Deixar a pinça original mesmo O que mais eu posso fazer? Colocar um nitro É importante Eu vou colocar o Foggerzão O Pro Race Fogger Que é a injeção de nitro Mais poderosa do jogo Que é 150 cavalos por disparo Então a gente vai ter o quê? Uns 300 cavalos? Uns 312 cavalos, né? Com o nitro Vamos colocar aqui Também tem o sistema de nitro Da Zex Da Zex, não Da Venom, perdão Só que eu prefiro o da NOS NOS é marca, né? Roley E dá pra ver que ele Ele deixou o carro um pouquinho mais pesado, né? Nosso 0 a 100 sobe em 2 décimos Mas faz parte O que mais eu posso colocar aqui? Dá pra colocar também uma embreagem Vamos colocar, né? Essa aqui é uma embreagem de alta performance Não é a embreagem mais top do jogo, né? A embreagem mais top seria essa aqui Que é a Ultra G Clutch Estágio 3, tá? Que ela é caríssima Mas ela faz diferença É muito boa Só que pra esse carro não precisa É um carro de menos de 200 cavalos, mano Então eu posso colocar também aqui Umas polias de comando, né? Por que não? Da AEM Juntamente com o filtro Uma indução de ar frio, né? Muito boa também Vai dar uma potência a mais pra gente O que mais? Vamos colocar umas polias mais leves também Por que não? Um jogo de polias mais leves Quase 200 cavalos, hein, cara? Dá pra colocar também um coletor de emissão aqui Da V-Len O coletor vilão Da V-Racing Beleza Vamos colocar Opa, vamos colocar aqui O que mais dá pra colocar, mano? Acho que é isso, né? Tá bom 207 cavalos Agora sim ficou interessante, hein? O carro ainda é meio manco Mas tá bem melhor do que tava antes É quase o dobro da potência original Vamos aqui pagar 4,5 pra isso Legal Vamos colocar no Dino Ver a diferença Nossa, tem muito mais torque embaixo, cara Olha isso 213 cavalos, rapaz Que isso Tudo isso, rapaz Tudo isso E tem mais potência No dinamômetro Do que na ficha técnica Quem diria Beleza, gente Agora sim nós temos potência Eu acho E assim Sinceramente Eu acho que Essa potência Tá ótima pra esse carro Eu acho que mais que isso É overkill Se eu colocar muito mais que 200 cavalos Nesse motor aqui Ele não vai pro lugar nenhum, cara Ele só vai cantar pneu Então eu acho que a potência agora Está satisfatória Vamos tentar conquistar a gata novamente Falar lá com a Sasha Bora lá Vê se não crasha meu jogo de novo, hein, Sasha Pelo amor de Deus Vamos lá então Vamos tentar O carro ainda é meio manco Mas está bem melhor Caramba Outro carro, hein O que eu posso fazer? Eu posso fazer Nermis? Não posso fazer Nermis Como é que eu vou impressionar Esta moçoila, cara Estou pensando aqui Porque Eu posso jogar de lado com esse carro? Vamos tentar Posso 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 sim Mas 6 pontos só Caramba, mano Preciso de mais que isso Vamos pegar bastante Bastante velocidade Vamos dar top speed No Jetta Usar um nitro aqui Olha, 123, ó Chegamos nos 200 por hora, hein Ai, bati a traseira aqui Ai, drogas Eu ouvi essa traseira batendo, velho Mano Conseguimos mais um pouco Cara Falta um pouquinho, mano Ah, mano Tomara que o jogo não crache Então, gente Essa nossa querida aqui Eu, 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 eu tô, eu tô, eu tô falando, mulher Chiu Então, posso falar? Obrigado Então, cara Pelo que eu vi O jogo tá Mano, deixa eu falar, mulher O jogo tá crachando Porque, vocês tão vendo que o jogo tá diferente agora, né Eu Eu desabilitei os shaders Porque essa queridona aqui Quando vai carregar a ceninha dela O jogo cracha Por causa dos shaders Cala a boca, mulher E... Eu desabilitei o shader por enquanto Só pra tentar conquistar ela Eu acho que agora eu consigo, gente Hã? Quatro minutos? Esta sessão? What the fuck? Tá aparecendo um negócio na minha tela Nada a ver aqui Ah, acho que é um negócio da Steam Enfim, whatever Vamos impressionar a queridona aqui E depois eu ativo o shader de novo Vocês saberem que o jogo tá esquisito, né Tá muito claro, tá estranho É porque eu desabilitei o shader Foi o que eu falei Assim, desculpa Eu repeti mil vezes Eu sei, gente É porque, cara Ela ficou falando junto comigo E eu não entendi o que eu falei direito Então eu repeti umas mil vezes Vamos aqui pegar a velocidade E fazer o Break to Drift aqui Ai, meu Deus Meu Deus Olha, 14 pontos já, hein Quase lá, quase lá Ai, quando eu conquistar a queridona aí Eu ativo o shader de volta O jogo fica esquisito sem ele, mano Me acostumei com ele Nitrão, nitrão, nitrão Ah, não deu certo, cara Olha que feio Eu tenho que dar top speed Eu tenho que dar top speed Vamos Nitro, nitro Quinta marcha Vamos lá Usa todo o nitro, mano 150 cavalos de nitro Vamos usar tudo 14 de novo, mano Droga Droga Faltou muito pouco Merda Sasha Eu vou te pegar Sasha Então, gente Vamos ter que ir de novo Vamos ter que ir de novo Eu falhei novamente Porque eu sou um imbecil Mas dá um desconto, cara Esse carro é muito ruim Muito ruim mesmo Eu juro que eu estou tentando, gente Eu juro que eu estou tentando Mas, cara Aqui é tenso E, cara O jogo crashou Novamente O jogo crashou Novamente Eu não sei por que Ele está crashando tanto, velho Eu já desabilitei o shader Não tem nada rodando de fundo Além dos meus programas de gravação, né Eu não sei por que Ele está rodando tão esquisito assim Esse jogo nunca foi de crashar Mas agora está com essa ideia de crashar Não sei por que, velho Vamos de novo Mano, esse aqui é o desafio Mais difícil do mundo, hein Com qualquer outro carro Seria super fácil Mas com esse carro aqui É um pesadelo Sidebrake Drift Conseguimos? Nice Então, onde estamos indo? Ai, meu Deus Conseguimos E o jogo não crashou Ainda ganhamos 500 pontos de respeito Ai, ai Cadê meus shaders? Cadê meus shaders? O jogo está feio Aqui, ó Vinheta Lift Gama Game Filmic Pass Pronto Meus shaders estão de volta O jogo está bem mais bonito Nosso jetas Nosso jetas está inteiro ainda Por um milagre E estamos sem nitro, né, cara Acabamos de comprar o nitro E já estamos sem nitro E tem uma forma, gente De você reestabelecer o seu nitro, tá Que é você fazendo peripércias No modo livre Você consegue ganhar nitro Fazendo isso Ou você pode comprar nitro também, né Tem como Se você quiser, você pode ir na Na garagem Lá na oficina E comprar nitro Mas eu prefiro Putz, eu bati o carro Tá de sacanagem Que merda, hein Tomara que eu não tenha danificado Se você ficar fazendo peripércias Na rua Tu consegue Encher o teu nitro E aqui eu consigo fazer Duas rodas, né Que aí eu já ganho Um pouco mais de nitro também Acho que O jogo não deixa eu fazer Duas rodas No negócio de respeito lá Tipo A mulher não fica impressionada Se eu ficar fazendo Duas rodas com o meu carro, né Two wheels Two wheels É a manobra mais fácil De fazer nesse jogo, cara Nossa, tem um lag aqui Bizarro, mano Do nada foi pra 41 FPS o jogo Não sei porquê Ai, meu Deus Esse câmbio Esse câmbio é horrível O escalonamento desse câmbio aqui É a pior coisa do mundo, mano Meu Deus do céu Esse carro é muito ruim, cara É que eu sou muito otário E eu inventei Não, vamos pegar o pior carro do jogo, pô Vamos fazer um desafio aqui Pegar o pior carro do jogo Não sei o que Mano, a maior merda que eu fiz Realmente o pior carro do jogo É o pior carro do jogo Quem diria, né, gente Tem outro piloto ali pra desafiar a gente Vocês viram? Não é mais o Brian Ai, meu Deus Tá, deixa eu encher meu nitro aqui de novo Por favor, jogo Por favor Tá, eu não tô ganhando pontos O suficiente pra isso Vamos fazer drift, drift Side brake drift Two wheels Nossa, eu bati Ainda bem que não descontou Beleza, enchemos o nosso nitro E eu quero ver se o carro Foi danificado ou não Nossa, eu voltei a marcha Sem querer ali Meu Deus Se fosse na vida real Eu teria estourado o motor Ok, beleza Tenho que me acostumar Com a relação de marcha Desse carro, mano E ele não tá danificado Por um milagre Caramba, que bizarro Tá bom Entendi Legal Tá Vamos Vamos então Sei lá Fazer uma corridinha Aqui aleatória Vamos correr com um Lance Aqui, ó Só de sacanagem O nome desse cara é Lance E o Jetta dele É um VR6 Turbo Mano, o carro dele É da hora, velho Jetta VR6 Turbo Mas eu dou conta Mano, até hoje Eu lembro dessas falas Pena que ele fala muito baixo Não dá pra ouvir direito Vamos correr por Milão Ok, let's do it Vamos lá Milão, Milão Beleza, então Falou pra você Falou pra você Vou pegar o atalho aqui Tchau pra ti O trouxa ali vai fazer a curva Vou pegar o atalho, mano Sai da frente Sai da frente Esses mil dólares são meus Eu não vou gastar nitro com ele Não precisa O Lance, ele tem um carro bem rápido Até O Jetta VR6 O Jetta GLI, né Ele é um carro bem rápido Muito bem equilibrado Só que o Lance, ele pilota muito mal, mano Ele é muito Ele tem medo, cara O Lance, ele é um piloto muito conservador nas curvas, sabe Ele não arrisca Muito difícil você ver ele sendo agressivo nas corridas O Lance é um cara muito cauteloso Diferentemente de outros pilotos por aí que jogam o carro pra cima de você O Lance, ele gosta do carro dele Então ele não tá disposto a danificá-lo Mas vocês viram, né, cara Com o Nitro eu consegui dar 120 e pouco com o carro, né, mano Então dá pra ver que o Nitro realmente faz diferença Mas o top speed do carro é o mesmo, velho Então, tipo, não adianta Foi o que eu falei, cara Eu acho que essa potência que a gente tem agora no Jetta É mais que o suficiente Eu acho que mais que isso daria problema no carro, mano Sabe Eu acho que se a gente colocasse uma turbina Colocasse, tipo, muita potência O carro ia ficar incontrolável, mano Ele já tá incontrolável do jeito que ele tá agora, velho Tipo, tem potência demais pra relação de câmbio que ele tem Tipo, tem umas marchas aqui que ficaram inutilizáveis Porque o carro tá com o motor cheio, sabe E, tipo, agora Se eu voltar a marcha o carro dá uma leve morrida Mas se eu voltar demais o carro começa a cortar giro O escalonamento desse câmbio é péssimo, entendeu Então não tem muita salvação Foi o que eu falei pra vocês, gente Não adianta Esse carro aqui é uma merda Você pode pulir ela Mas ainda é uma merda Então não vai mudar muita coisa, né Pegamos milão aqui E beleza Agora a gente tem umas corridas pra fazer Eu não sei se vai dar tempo de fazer umas corridas Mas enfim Vamos tentar Vamos tentar fazer pelo menos um dos eventos Agora temos a nossa namorada A gente não equipou ela, né É verdade Vamos equipar ela lá Na warehouse Vamos equipar a nossa Sasha Que eu demorei tanto pra conseguir Foi tão difícil E cara, sendo sincero A Sasha não é uma mulher feia Não acho ela feia Mas não é, na minha opinião A mulher mais atraente Cara, desculpa Vou ser sincero aqui Ela tem 1,60m de altura E pesa 108 libras Cara, ela é baixinha e pequenininha, mano Eu não acho mulher baixinha Tipo, particularmente atraente Nada contra Mas eu particularmente não curto muito mulher baixinha E a Sasha é tipo um anão Um anão de jardim E aqui um pouco de informação da Sasha Ela ama dançar Ama jardinagem Cozinhar E shopping, né E fazer compras Fazer compras Agora a gente aperta aqui o Triângulo, né O Y, sei lá Pra hookup Equipei ela E ela tem um videozinho pra gente É claro que eu não posso mostrar, gente E infelizmente Esses vídeos, eles dão problema no YouTube E nem é pela música Antigamente eu achava que era pela música Mas não A dança que elas fazem O YouTube não gosta, entendeu Eu posso até mostrar, tipo Ó, essa aqui é ela, entendeu Essa é a roupa clássica dela e tal Só que eu não posso mostrar o resto Porque senão dá ruim no YouTube, tá bom Enfim Se quiser ver os vídeos Pesquisa aí no YouTube o que tu acha Mas eu não tô afim de ser desmonetizado Por besteira, tá Engraçado que o nosso 0 a 100 Na ficha técnica É 5.9 segundos Mas nunca que esse carro faz 0 a 100 Em 5.9 segundos, né Me poupe Tá, vamos tentar Olha, tem um maluco aqui pra correr Vamos tentar correr com ele Ai meu Deus Tem um maluco bem aqui, ó Vamos tentar correr com ele Dei farol Então, gente Pois é O jogo crashou de novo Eu tô achando que É problema com meus shaders Eu acho que o jogo não tá gostando Dos meus shaders Eu dei farol lá pro cara Pra correr com ele O jogo fechou de novo Eu vou ter que arrumar isso, cara Tá injogável Tá injogável Qualquer coisa Eu vou ter que tirar os meus shaders E não tem problema Se tiver que tirar Eu tiro Não tem problema Não muda tanta coisa assim Na minha vida Sabe E eu prefiro o jogo rodando bem Do que o jogo com os shaders Fora que dá uns lags spike no jogo Mas até onde eu vi esses lags, cara É porque o mapa tá carregando, tá E eu não vou correr contigo Não vou correr contigo Sai, sai Não vou Pelo que eu vi Isso é o mapa carregando Porque a engine desse jogo Ela é feita pra rodar A 30 fps Eu tô forçando ele a rodar A 60, entendeu Aí meio que dá um ruim Aqui no jogo, entendeu Aí fica dando esses Esses bugres Esses bugres, né E não tem o que fazer, velho Eu vou ter que tentar arrumar, tá Se não tiver como arrumar Esses crashes Essas crachadas aí Eu vou tirar os shaders E fica por isso mesmo, né Mas eu vou terminar Vou te ir por aqui, gente Eu não queria terminar aqui Queria fazer umas corridinhas Só que já tá com mais de meia hora De gravação aqui pra mim E, cara Eu já tô com 5 vídeos picotados Porque o jogo ficou crachando Vou tentar resolver isso Pra no próximo vídeo Não ter esse problema E então é isso, gente Fizemos até que bastante coisa Tunamos aqui mais o nosso Jetta Fizemos umas corridinhas Quer dizer, uma corrida, né E impressionamos a nossa querida Sasha Que, inclusive Quando você equipa uma namorada Ela fica na tela aqui de fundo, ó E o legal é que a Sasha Ela é uma das modelos principais, né Pelo que eu lembro A Sasha Ela é modelo do Subaru Empresa Eu acho E ela tá na capa do jogo, inclusive Ela é a capa do jogo, né Que tem o Skyline E tem ela Então ela é importante A Sasha não é qualquer mulher Entendeu? E beleza Mesmo ela sendo baixinha Pequenininha É uma mulher grande Aqui no jogo Então É uma das grandes, né Vou terminar o vídeo por aqui, gente No próximo eu espero Poder progredir um pouco mais Infelizmente Não foi da forma Que eu queria esse vídeo aqui Mas deu pra dar umas risadas Foi divertido Eu tô gostando muito De fazer essa série Primeira série desse jogo No YouTube, gente Não esqueçam Estamos fazendo a história aqui E vocês estão Vendo a história sendo feita aqui E é aquilo, né, gente Ah, não Mais um cara pra encher meu soco Sai daqui Eu não vou correr com o tigurão Vaza, 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 vaza Mas é aquilo, gente Se gostou do vídeo Já sabe o que fazer É nóis Valeu Falou E até Até mais E até mais